Fala pessoal, tudo bem? Daí o Tambasco falando. Nosso Daily Cast de hoje é o Daily Cast especial de Natal. E eu quero começar desejando o Feliz Natal para todos e que Deus abençoe as suas festas. E logo logo teremos o ano novo, está acabando e eu queria falar rapidamente sobre o que eu levo do Natal. Na verdade, se eu não levar boas lições do Natal, o Natal acaba não fazendo sentido. Principalmente porque a gente comemora o aniversário do nascimento de Jesus Cristo. Então eu coloquei três pontos aqui e eu vou ler esses três pontos e depois fazer um comentário sobre cada um deles. Número 1. O sentido do Natal é saber que sem Jesus o Natal não tem sentido. Eu até coloquei hoje na minha rede social, coloquei na minha lista de transmissão, coloquei no Instagram. Já tive muitos feedbacks dessa frase. Mas é verdade, a gente gosta de falar do Natal e tem gente que só lembra de Jesus no Natal. Por quê? É o dia de comemorar o nascimento de Jesus, não é? Então, se você não tem Jesus, não traz Jesus para o teu Natal, ele acaba perdendo totalmente o sentido. Agora, falar da boca para fora, falar da boca para fora é muito simples. Você fala de alguém que você ouviu falar, mas é interessante você andar com ele para saber com propriedade aquilo que você está dizendo. Porque a comemoração acaba tendo um sentido diferente. Traga Jesus para o teu Natal e ele vai fazer sentido. Agora, número 2. Se eu não levar as coisas boas do Natal para o resto do ano, o Natal também acaba não fazendo sentido. É muito fácil você levar a vida do jeito que você quer e lembrar de Jesus na hora do Natal. Não é assim que as coisas funcionam. O que a gente tem de bom no Natal? Estava assistindo agora um especial de Natal e um monte de gente emocionada e tal. E, gente, tudo que você conhece a vida das pessoas do resto do ano, eles sabem que é maldade, iniquidade o ano inteiro. E quando chega numa data especial na frente das câmeras, as pessoas se transformam. Você não é assim. Ou é? Você não pode ser assim. Aquilo que está no teu coração numa data especial tem que continuar no teu coração o resto do ano e assim por diante. Então, quando a gente fala de amor, é simplesmente inadmissível você falar de amor e achar que pode viver o amor num dia do ano e nos outros dias do ano. Mal tratar as pessoas, falar mal dos outros, levar uma vida de total miséria e autocomiseração, se fazendo de coitado e tudo mais. Ou você ama ou você não ama. Ou você ama teu próximo e ama Deus sobre todas as coisas. Ou você não tem amor. É simples assim. Leva esse sentimento de hoje para o resto do ano e o Natal vai fazer sentido para você. Empatia. É muito fácil a gente falar, ah, o Natal é dia de amar o próximo e ter empatia. Empatia era uma palavra que estava sendo falada em um outro especial que eu estava ali, que eu estava fazendo as minhas coisas de manhã e estava lá o pessoal zapeando a TV e eu fico só ouvindo aqui. Empatia não é só se compadecer com os outros, é sentir a emoção do outro. A gente é acostumado a criar cascas, cascas de proteção. Quando você para o teu carro no farol, tem um menino de rua que vem e a primeira reação tua é, é, essa pessoa está pegando dinheiro para dar para o pai bêbado, é, criança escravizada pelo pai que não quer trabalhar e não sei o que. E acaba que você, com esses sentimentos ruins que você vai colocando na frente, você acaba abafando aquilo que é um sentimento humano, o sentimento de Cristo, que é a compaixão. Você tem que colocar compaixão na frente. E agora, é fato que as pessoas usam seus filhos, colocam os filhos para trabalhar, só que para para pensar na situação desses filhos que vivem em situação de miséria. E você, apegando-se nessas cascas de proteção que a gente vai colocando, e eu poderia citar um monte de situações, vou até fazer um vídeo falando apenas sobre empatia, mas a gente deixa de sentir sentimentos nobres, sentimentos que Jesus nos ensinou, por causa desse tipo de reação que a gente coloca na frente, para simplesmente não ajudar o próximo. Então, sentir empatia não é tirar um dinheiro do bolso e dar na mão de uma pessoa em situação de rua. Sentir empatia é parar e dar uma palavra de paz, falar de Jesus e trazer significado. Claro que fé sem obras é morta, então tem que ser o pacote completo. Você tem que trazer amor, você tem que trazer a palavra, a verdade e alimentar o faminto também. Jesus mesmo disse que quem não faz isso a um dos meus pequeninos, não faz a mim. Então, é complicado. A gente vai falar muito sobre isso. Eu quero aqui, neste canal, não ficar falando apenas das questões de mentoria que eu me propunho a fazer, para artistas e tudo mais, mas eu vou falar de evangelho também. Afinal de contas, eu sou servo de Deus e a gente tem que falar das coisas que fazem sentido para a nossa vida. Faça a mesma coisa. Pega os teus amigos, as pessoas que você gosta e fale de Jesus para elas. O Natal tem que fazer sentido o ano inteiro para você. Falar de Jesus. Número 3. Sabermos tudo sobre os nossos ídolos. A gente sabe, nós sabemos tudo sobre os nossos ídolos. Precisamos conhecer tudo sobre Jesus. Se o Natal fala de Jesus, você não tem que simplesmente saber que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, que nasceu em uma manjedoura e morreu em uma cruz. Espera aí. Você sabe tudo sobre Michael Jackson, sabe tudo sobre outras pessoas. Por que você não sabe tudo sobre Jesus também? Precisa entender tudo e vai ler os evangelhos que você vai conhecer Jesus também. Número 4. Entender a mensagem do Sermão do Monte, por exemplo. Você precisa entender tudo sobre a mensagem de Jesus. Conhecer Jesus, conhecer a história de Jesus e não conhecer a mensagem da cruz, fica complicado. Então, eu sugiro, vai ler Mateus 5 a Mateus 7. Do comecinho de Mateus 5 até o final de Mateus 7, tem o Sermão do Monte. Um sermão que Jesus arrebentou. Simplesmente é um confronto total. Se você quiser se parecer com Jesus, você vai ter que ler o Sermão do Monte. Você vai ter que ler os evangelhos. Conhecer a palavra de Deus. Por que? Porque a gente erra porque não conhece a palavra de Deus. Bom, eu não quero divagar muito aqui. Quero trazer só esses quatro pontos para vocês. Daquilo que eu levo do Natal para o resto do ano. E precisa ser assim com você também. Se você gostou dessa mensagem aqui, compartilha com alguém que você gosta. Compartilha porque aquilo que é bom para a gente, faz sentido para a gente, precisa ser levado para as pessoas que a gente ama. Porque você faz a sua vida ter mais sentido quando você compartilha coisas boas e quando você é um canal de bênção para a vida dos outros. A gente não nasceu apenas para viver e desfrutar do melhor dessa terra. A gente tem que desfrutar? A gente vai, a gente merece, a partir do momento que a gente fizer sentido. Se você quiser fazer sentido, você vai ter que ser relevante para a vida do teu próximo. E ser relevante é levar tudo de bom que existe. Tudo de bom que existe é o quê? Jesus. Voltamos ao Natal de novo. Um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo. Compartilha esse vídeo. Deixa o teu joinha. Clica no sininho. Deixa um comentário para eu poder trazer outros assuntos também para vocês. E é isso aí. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã tem mais. A gente não para. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.